Oi meus amores, hoje eu tô com tudo pronto aqui pra me fazer um talharim a bolonhesa delicioso Então gente, assista o vídeo até o final e vem comigo Já coloquei aqui a água na panela pra gente cozinhar o talharim E vamos preparar o molho E aqui eu tenho 50 gramas de bacon picadinho Que eu vou colocar pra fritar Na própria gordura dele E vamos esperar fritar o bacon Já fritei o bacon Eu tenho aqui meio quilo de carne moída Que a gente vai colocar aqui Ainda tá sem tempero Nós vamos fritar ela sem tempero Depois a gente vai temperando na panela A carne moída que eu coloquei aqui é patinho Mas você pode usar a carne, ele é da sua preferência E vamos esperar ela fritar Ela vai ficar fritando aqui até ela secar todo o líquido que formar aqui na panela Aí a gente volta E a carne já fritou aqui por 10 minutos Já secou todo o líquido Aqui eu vou colocar dois dentes de alho Triturado Já coloquei o alho Vou acrescentar aqui meia cebola Enquanto a cebola está fritando Vamos colocar os temperos Vou colocar uma colher de chá de sal Depois a gente confere Uma colher de chimichurri Uma colher de chá Chimichurri Aqui eu tenho azeitona Azeitona verde Picadinha sem caroço E uma colher de páprica picante E vamos misturar aqui Esperar a cebola fritar um pouquinho aqui junto com a carne Vai mexendo para não queimar Abaixa o fogo Vamos esperar a cebola fritar por dois minutos aqui junto com a carne E já volto Enquanto a cebola frita A gente já curte o vídeo aí Deixe seu comentário E se você puder gente Depois se você gostar do vídeo Curta Compartilha com seus amigos Para estar ajudando aí na divulgação do nosso vídeo Que é muito importante para nós Não custa nada né gente É só uma gentileza E que a gente fica muito feliz e agradece Já fritou por dois minutos Aqui eu tenho molho de tomate Esse aqui é o molho de tomate pelado em cubos Se você não tiver Você pode pôr o molho aí da sua preferência Mas se você não tiver o molho Se tiver o tomate Você pica o tomate Bem miudinho Dá uma refogada Ou bate ele no liquidificador E coloca gente Para ferver Cozinhar junto Que fica um molho delicioso Aqui para acrescentar também Eu vou colocar Uma lata de extrato de tomate Que também vai dar uma consistência E também vai deixar o molho bem gostoso Porque hoje eu quero um molho bem vermelhinho E vou colocar 300 ml de água quente E vamos esperar o molho cozinhar aqui Por aproximadamente uns 10, 15 minutos Enquanto isso a gente A gente vai cozinhar o macarrão Aqui na panela de água Eu vou colocar uma colher de sobremesa de sal E vamos colocar o macarrão Aqui eu tenho 500 gramas de talharim O ninho Vamos colocando aqui na água Gente, diz aí no comentário Qual é o molho de macarrão Que você mais gosta Molho para preparar macarrão Molho branco Ou molho de tomate Tem outros molhos também Tem molho Molho arrozê Tem molho quatro queijos Que é uma delícia também Mas diga aí Qual é que você gosta Vamos mexendo ele assim Desembaraçando Usando os bolinhos de macarrão Aqui Os ninho Para ele cozinhar Bem soltinho Vai soltando ele Mexendo sempre Para ele não grudar Não cozinhar grudado Eu não costumo pôr óleo no macarrão Na água do macarrão não Porque O óleo não deixa o molho Aderido No macarrão Então Eu costumo cozinhar ele Só com sal E agora vamos deixar ele cozinhando aqui De sete a oito minutos Até ele ficar al dente Vou acrescentar uma colher de chá de orégano E uma pitada de açúcar Que é para dar uma quebrada na acidez do molho Misturar bem Se você achar que ele está muito Muito sem molho Você pode pôr água quente Inclusive Vou pegar aqui ó Da água do macarrão Que está fervendo aqui E colocar Vamos deixar ele cozinhando aqui Enquanto o macarrão cozinha lá também O macarrão já está cozido Está al dente Agora eu vou escorrer o macarrão E já volto Já escorriu o macarrão O molho também já está pronto Olha Está bem suculento Vou colocar aqui Cheiro verde E vou despejar aqui Em cima do macarrão E vamos misturar Vou ver todo o macarrão Aqui no molho E está pronto O nosso talharinho E eu já volto Para mostrar para vocês Vamos despejar O nosso macarrão O nosso talharinho E o nosso talharinho A bolonhesa ficou pronto E olha que maravilha Que ficou A única coisa Que eu achei Falta aqui Foi do manjericão Mas eu não tenho No momento aqui Mas assim mesmo Vai ficar Uma delícia Assim mesmo Ficou Uma delícia E agora vamos experimentar Se você é como eu Que gosto de queijo Parmesão Um azeitinho Por cima Olha gente Que delícia E agora gente Vamos experimentar Estão servidos meus amores Gente é bom demais Bem suculento Delicioso E essa foi minha sugestão De hoje Se você gostou desse vídeo Compartilhe bastante Com seus amigos E um beijão Para todos Fiquem todos com Deus E eu aguardo você amanhã No próximo vídeo Combinado meus amores E eu amo vocês